Então, filma aí, olha lá. A cachorra que vai chupar um picolé, gente, ó. Essa menina tirar a mão da frente, né? Vai chupar um picolé, ó. Chupa picolézinho, chupa, né? Chupa. Chupa picolé, chupa picolé de morango, aí. Chupa picolé, chupa, tá? Aí, gotoso, picolé. Agora você vai chupar aí, chupa aí, aí, ó. Chupa picolézinho gotoso, aí. Chupa aí gotoso, aí de morango, aí chupa. Chupa picolé, olha picolé de moranguinho, tá? Aqui, filho. Aí, outro picolé, outro picolé. Chupa aí, ó. Chupa picolé. Ó, tá mordendo picolé, gente, olha. Ela não sabe chupar picolé, tá mordendo picolé, gente. Ah, o do papai é mais gotoso, então. Picolé de laranja, então. Morango ou laranja que você quer? Chupa picolé, né? O picolé do papai, então. Chupa picolé, chupa. Chupa picolé, então. Tá, filho. Chupa picolé, então. Chupa. Deixa eu pôr picolé. Não, porque senão, quem poderia ter deixado essa casca de banana, não, meus? Deixa eu pôr picolé. Agora é minha velhinha. Não, dá pro calé, dá pro calé, dá pro calé, dá pro calé, dá. Deixa eu pôr picolé, deixa eu pôr picolé, deixa eu pôr picolé. Chupa, chupa. Muás! Eita! Ai, minha vez!